Estamos aqui no Japão com o Geraldão E o Mãozão O que você está fazendo, Geraldão? Estou fazendo um evangelho Um Gundam, sei lá Olha as peças, filma as peças As peças do Geraldão O quarto no Japão é enorme, fica para vocês pagarem um pau Olha o tamanho do quarto Gigante! Olha a cama Que delícia Aqui é o meu Gundam ali Dá uma liga nas pernas, o tamanho das pernas Do filho da puta É, se ficar pronto você conseguir montar O que nós vamos mostrar para o pessoal hoje, Geraldão? Mostrar como fazer seafood Para a gente se fuder Acho melhor fazer outro vídeo, se você tem muito palavrão Será? Continua, vai Deixa eu filmar você fazendo os vídeos Pega ai, estava pegando eu Nós vamos mostrar para vocês agora a nossa cozinha aqui no Japão Deixa eu pôr isso aqui na cabeça Desculpa, tem medo A nossa cozinha Aqui é a nossa cozinha Que beleza Vamos lá, hoje vamos fazer um negócio muito gostoso Vocês vão apreciar demais Chama Coca-Cola De onde você tirou isso? Cop Nudels Cop Nudels, se fude Vou mostrar para vocês como fazer a maior refeição no Japão Primeiro você pega os copos que tem no banheiro Acho que é para escovar o dente, não sei Mas para que isso? Coca-Cola caralho, você quer tomar no gargalo? Ah, é verdade Vamos lá, primeiro é Coca-Cola Que é mais fácil de fazer, é mais rápido Mais fácil de fazer Eita porra, vai explodir, é terremoto Ah, a gente está aqui no Japão Hoje teve quantos terremotos? Uns 4, 5 já? Teve 4 A desculpa da gente que está comendo isso aqui é que está muito frio lá fora Lá fora está cerca de 4 graus E por causa do blackout não tem nada aberto Só os mercadinhos, os mercadinhos que ela rapelaram Pode parecer triste, mas é sério Chegamos perto Caralho, eu não consigo abrir a porta Olha, está pronto a Coca-Cola Já está na parte pronta Vamos lá Que delícia Agora o mais importante Você vai escolher a vermelha e a azul Vamos ver a vermelha Deixa eu mostrar a vermelha Não está com o zoom, como é que destrava? Ahhhh Espera aí Pronto, pode dar zoom Ó, a vermelha Ops Tem que dar o foco Cadê o foco? Ohhhh Beleza! Fogadê! Então beleza Aí você espera a água que está fervendo, fervendo, fervendo Tá bom já Acho que está bom, está da hora Aí você pega o macarrãozinho Vê aqui a instrução Oh, oh, oh Que voz é essa? Caralho, é muito difícil dar foco nessa foto Perfeito Macarrão Está feito um prato Um prato? Para o segundo prato Beleza! Estamos garantidos por hoje Tem que pôr alguma coisa em cima Vamos pôr aqui o sabonete E aqui no outro Põe o saí de banho Não, o negócio não põe a espinha Pronto! Vamos esperar 3 minutos e está pronto Que delícia! Espera aqui